Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Gigante da Colina. Essa notícia é bombástica. Pegou todos de surpresa. Agitou a torcida. Ninguém esperava. No próximo sábado o Vasco dá início à sua jornada na Série A do Brasileirão. Com o objetivo de cravar uma vaga na Libertadores, o trabalho não será fácil. Mas a 777, detentora dos direitos do Vascão, não mediu esforços, e na primeira janela já investiu mais de 100 milhões de reais para reformular o elenco. O time comandado pelo técnico Maurício Barbieri começou o campeonato bem, mas passou por um problema delicado após ser eliminado de duas competições na mesma semana. Sabendo de todas as carências desse elenco, Paulo Brax vai ao mercado novamente para trazer novos reforços para os setores que o time vem tendo problemas. Com o mercado do exterior fechado, o Vasco olhou para o mercado nacional e mirou um atleta. Revelado pelo Internacional, a primeira oportunidade do atleta surgiu com o nosso coordenador Abel Braga em 2020. Logo após foi comandado pelo próprio Maurício Barbieri no Red Bull Bragantino em 2021, e 2022. Trata-se de Bruno Pracedes. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. O torcedores.com apurou Bruno Pracedes não terá sua saída dificultada pelo Bragantino. Isso porque a diretoria deseja que o jogador tenha condições de atuar com mais frequência a fim de valorizá-lo no mercado da bola visando uma negociação futura. Antes de mais nada, Bruno Pracedes foi contratado pelo Red Bull Bragantino no dia 25 de junho de 2021. O clube paulista pagou 6 milhões de euros, 37 milhões de reais, à época, para adquirir os direitos econômicos dele junto ao Internacional. Ele tem contrato com o clube de Bragança paulista até junho de 2026. A multa recisória está fixada em 20 milhões de euros, 110,7 milhões de reais, para equipes brasileiras. Para o mercado exterior, o valor é de 30 milhões de euros, 166,1 milhões de reais. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que o Vasco deve desembolsar 110 milhões de reais para adquirir os direitos de Bruno Pracedes? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o gigante da colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão, tamo junto família, até a próxima!